Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. E pessoal, hoje eu vou fazer uma receita, não é bem uma receita, né? Eu vou fazer uma salada de fruta, que como tá muito calor e a gente tem que comer uma coisa mais leve, geladinha, né? Aí, bem melhor, né? Esse negócio de sobremesa, pudim, essas coisas, uma salada de fruta é ótima agora que tá esse calor. Então, eu vou fazer aqui e vou mostrar como que eu faço a minha salada de fruta. Agora, pessoal, eu tô picando aqui com essa tauba, que é mais rápida, pra não cortar a minha mão. Medo de cortar a minha mão. Aí vocês cortam bem pequenininho, o máximo assim, não muito, né? É quadradinho assim, gente, ó. Ah, é muito bom. Eu adoro salada de fruta. E eu, pessoal, eu passei mal esses dias, passei mal esses dias, não sei o que que houve, não sei se foi a água, eu e a Maxwell. Nós dois passamos mal. E eu acho que, não sei se foi a água ou alguma coisa que a gente comemos, né? Aí eu tô evitando de comer as coisas por causa desse calor. comer certas coisas, fazendo uma restrição, assim, uma dieta. Aí, pra gente não ficar de tardezinha sem comer nada, eu tô fazendo essa salada. Pra ver se a gente, até a gente melhorar. Ele foi dor na barriga, eu também fui dor na barriga, mas eu vomitei muito. Vomitei muito, não sei se foi o calor, se foi alguma coisa que eu comi que me fez mal. Sabe? Passei mal a berça. Aí, eu tô evitando. Evitando de comer certas coisas. Mas aí, agora, a gente já tá melhor, ele já tá melhor, graças a Deus. E eu também. Esse calor tem que ter cuidado. Tira o mamão. Até que eu achei o mamão papai, bonitinho. Porque os mamões estavam muito feios, gente. Horrível. Pequenininho. O maiorzinho que eu achei foi esse aqui. E o meu almoço, sabe o que que foi hoje? Hoje eu almocei o mamão. O mamão papai é desse aqui. Foi o meu almoço. Não tô comendo nada. Nada por causa dessa dor. Que eu tava sentindo. Aí, eu fico até com medo de comer. E dá leve, hein? Que eu tô comendo. Não tenho fome nenhuma. Nem apetite nenhum. Aí, peguei o mamãozinho desse. Foi o meu almoço. O mamão papai. Aí, vocês não cortam muito pequenininho, não? Pra não ficar desmanchando aqui, ficar feio. Você corta um tamanho que fica quadradinho, nem muito grande, aquilo grande demais. E nem muito pequeno. Ó. Tá vendo? Depois que for na geladeira, que ficar geladinho... Ah, gente. Muito bom. Tá muito bom. Aí, sabe o que que eu faço? Eu não boto o creme de leite aqui e nem leite moça. Eu deixo assim, natural. Quem quiser com creme de leite ou com leite moça, bota na hora. Bota na hora no copo. Não boto açúcar, não boto nada, gente. Deixo só as frutas aqui mesmo. Assim, pra gente sentir o gostinho da fruta. Já tem o açúcar da fruta mesmo. Só boto... Só boto... Só bota... Como é? É, creme de leite. E leite moça, quem quer, né? Quem quer, pode botar. Tá vendo? Aí, a banana. Eu parto a banana assim, ó. Tá vendo? Gente, se eu for picar essa fruta todinha aqui, pra vocês verem, vai ficar um vídeo enorme. Então, o que que eu vou fazer? Vocês já sabem que eu vou botar banana aqui. Vou botar uva. Essa uva aqui é sem caroço, já tá esterilizada. Aí, eu parto ela no meio, parto ela assim. Como ela é grande, eu parto ela em três. Olha só. Não boto ela inteira aqui, não. Na salada, não. Pode até partir mais. Se você quiser, pode partir assim, ó. Tá vendo? Tá bem bonitinho. Precisa ser grande não. Tá bem bonitinho. Essasinha aqui, eu deixo inteira. Essasinha aqui é menor. Pode ficar inteira. Tá vendo? Gente, olha, é menor que fez minha unha. Olha que lindo. Tá vendo? Adorei a unha que ela fez. Aí, ó. Eu boto essa aqui inteira. Essasinha pretinha, vermelha, né? E a outra, como ela é maior e ela não tem caroço. Essa aqui tem caroço, gente. Mas vai assim mesmo. A outra que não tem caroço, eu parto em menorzinha. Essa aqui não dá pra partir, não. Se partir, não fica bom. E essa aqui eu faço assim. Tá vendo? Ou pode fazer assim também. Viu? Aí, eu vou botar tudo, gente. Mas pra no vídeo não ficar grande, né? Não ficar... Senão, o vídeo fica enorme. Ó. Tiro aqui. E... Já lavei também. Já lavei o melão. Porque vem do sacolão, gente. Vem sujo. Você tem que lavar bem lavadinho. Entendeu? Pra esterilizar a fruta. Pra depois botar aqui. Aí, eu corto assim, ó. Corto assim. Melão. Que é uma delícia, né? Quem não gosta de melão, gente? Que fruta gostosa, né? É melancia e melão. E... Agora é o tempo das frutas, gente. Vai chegando o verão. Nessas frutas aparecendo o sacolão. Ih, eu adoro. Ó. Se você achar que... A minha tá massinha. Mas se tiver duro, vocês cortam mais aqui, ó. Ó. Menor. Tá vendo? Bem pequenininho mesmo. Fica bem bonito aqui na salada. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aí, pessoal. Eu vou botar esse melão todo. Mas é só pra vocês verem. A fita que vai aqui. Aí, essa manga. Tira a casca dela. Tem gente que come com a casca, gente. Essa manga. Vocês acreditam? Eu não gosto. Mas tem... Já vi gente comer essa manga aqui com a casca. Eu não sei como que consegue, né? Mas tem gosto pra tudo, né, gente? Ó. Aí... Corta aqui. Dá trabalho nenhum, gente. Rapidinho. Vai lá no sacolão, gente. Compra umas frutas. E beba bastante água. Come bastante fruta. Porque esse calor... Eu tô passando mal. Mas só que não foi falta de água, não, gente. Eu bebo bastante água. Sabe? Foi alguma coisa que eu comi. Eu e Maxwell, que deve ter feito mal a gente. Aí, gente, ó. Eu vou descascar essa banana aqui. Essa manga. Isso aqui. Tudo eu vou botar aqui. E esse milão. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Senão o vídeo fica muito grande. Pessoal. Terminei de fazer minha salada de fruta. E eu acho que ela ficou muito, muito, muito boa. Sabe? Isso aqui vai na geladeira. Eu só botei nessa tigela, gente, pra mostrar a vocês. Que ela fica melhor. Ela é mais baixinha. E ela fica melhor pra vocês verem. Porque depois eu vou passar ela pra aquela vasilha lá. Com tampa pra botar na geladeira. Aí aqui, como ela é baixinha, né? Vocês veem melhor. E o creme de leite, o leite moça, eu não boto agora. Porque ela vai criando aquela água. Vai misturando com o creme de leite. Gente, fica horrível. Quando vocês for servir, aí vocês põem. Ou quem quiser com o creme de leite, ou com o leite moça. Eu gosto dela assim, gente, pura. Nem açúcar eu boto. Sentir o gostinho da fruta, o doce da fruta. E as frutas tá doces, não tá azedas, não tá nada. Aí, ó. Faz aí na casa de vocês. Sua família vai adorar comer salada de fruta geladinha. Tá bom? E é bom pra saúde. E refresca, né? Nesse calor. Tá? Aí, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dá um joinha pra me ajudar. Tá bom? E se inscreva no meu canal. Obrigada por me assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. Fica a todos com Deus.